Eu preciso tanto do teu colo de mãe Do teu colo de mãe Olha que coisa linda, Thaís e Jesus Muda, olha que linda Eu preciso tanto do teu colo de mãe Isso aqui é especial Do teu colo de mãe Ó, ó, um beijo Que me ama Que me ama, me ampara Me protege, me comando o protetor Intercede sempre meu pai Que me ama Que me ama, me ampara Me protege, me comando o protetor Intercede sempre meu pai Especiais, mãe, mãe especial, parabéns Que me ama, me ama Me ama, me abraça Me abraça Me esconde, me esconde Em teu colo de mim 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 Próximo Em teu colo de mim Em teu colo de mim